Música Querido São Betense, como é o conhecimento de todos? Enfrentamos um momento muito difícil e somente com a união de todos. Venceremos esse vírus que assola a nossa população. Assim, nós vereadores de São Beto Nuna, legítimos representantes do nosso povo. Fazemos um apelo a cada um de vocês. Se precisar sair de casa, use máscaras. Não esqueça de higienizar a mão. Não esqueça, mantenha o distanciamento social. Se você fizer parte do grupo prioritário, vá sim. Proteja-se e proteja quem você ama. Música